O seguinte, temos aqui um entrevistado especial que está na linha com a gente, mas eu vou fazer a introdução. Um erro de cálculo do governo na elaboração do orçamento de 2020, aumentou o fundo eleitoral no ano que vem em 671 milhões de reais. O valor divulgado ontem era de 2 bilhões e meio de reais, mas foi corrigido nesta terça-feira. O correto é 1,87 bilhão de reais. O fundo eleitoral será utilizado para financiamento das eleições municipais. O erro foi apontado pelo líder do Novo na Câmara dos Deputados, deputado Marcel Van Raten, que conversa agora com a gente. Boa noite, deputado. Muito obrigado pela sua participação e os Pingos nos Is. Boa noite, boa noite. Felipe Moura Brasil, satisfação estar contigo no Pingos nos Is, também com José Maria Tavares. Você já, de alguma forma, conhecia, ou entrevista, ou pessoalmente. E Augusto Nunes, que tem uma admiração também pessoal muito grande, por satisfação estar com vocês aí no programa. Deputado, o senhor identificou esse erro de cálculo? Teve muita treta aí nos últimos dias na internet em relação a esse tema? O presidente chegou a tuitar, se eu não me engano, que o governo não era responsável? Foi uma decisão que chegou para o governo? Como é que o senhor ajudou a resolver essa situação, se foi isso que aconteceu? É, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você falou que um erro de cálculo, o maior erro na visão do Partido Novo, é a existência do fundo eleitoral. Aliás, acho que é o maior erro na visão da maioria dos cidadãos brasileiros, né? A gente com tantas outras prioridades no Brasil, saúde, segurança, educação e aí por fora. Faltando dinheiro e dinheiro sendo reservado no orçamento para pagar campanha política, né? Santinho, contratação de cabo eleitoral, bandeiraço de político. É uma verdadeira, uma vergonha no Brasil. Além disso, ainda vem a notícia na sexta-feira que o governo tinha encaminhado a proposta de lei orçamentária anual aqui para o Congresso Nacional, com um aumento muito além do que estabelecia a lei, que era só da inflação, né? Tinha subido de 1,7, 1,8 bilhão, a expectativa era em torno de 1,8 bilhão, para 2,5 bilhões. E isso, claro, chocou a nós, do Partido Novo e a muita gente, inclusive ao próprio presidente da República. Não é de se admirar, afinal de contas, o presidente da República não só não utilizou dinheiro público para a campanha dele, como recorrentemente tem se declarado contra esse expediente na política. Então, uma proposta de lei orçamentária vinda do governo com esse aumento acabou surpreendendo todo mundo. E quem apontou esse fato, o Kim Kataguiri de um lado e eu também na minha página, acabou sendo severamente atacado por ter falado que aconteceu esse aumento, como se nós estivéssemos acusando simplesmente o governo de querer aumentar o fundo eleitoral. Não foi nada disso. A gente, ao longo, pelo menos no meu caso, ao longo das minhas postagens, eu fui demonstrando os motivos que nos levavam às dúvidas, né? O fato de que a inflação não foi tão alta nesse período, que havia uma série de outros questionamentos que precisariam ser feitos. E, ao longo do fim de semana, eu preciso fazer um reconhecimento muito grande da assessoria técnica da liderança do Partido Novo, que trabalhou arduamente para tentar encontrar o motivo desse descolamento entre a proposta e o que deveria ser encaminhado e ao próprio Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, a equipe dele, sempre muito solícitos, conversamos ao longo do fim de semana e ontem também, demonstrando interesse em resolver o problema. E acho que é isso que a gente precisa fazer quando a gente está falando de dinheiro público. E qual foi o erro, deputado? Qual foi o erro? Foi o seguinte, o fundo eleitoral é composto basicamente de dois, aliás, basicamente não, unicamente de duas fontes. A primeira fonte, estabelecida na lei, é a seguinte, as compensações fiscais que TVs e rádios recebiam nos anos de 2016 e 2017 pela veiculação de propaganda partidária, certo? O que era a propaganda partidária, que não existe mais? Era aquela propaganda gratuita de janeiro a julho de cada ano, primeiro semestre, portanto, e uns potezinhos na TV, certo? Então, a soma dos valores dos anos de 2016 e 2017 corrigidos pela inflação era uma parte do fundo eleitoral. É uma parte, tanto para 2018, vai valer para 2020, vai valer para 2022. A outra parte do fundo eleitoral são 30% de emendas de bancada que são impositivas hoje no orçamento. Acontece que a Receita Federal, quando encaminhou ao TSE o cálculo das renúncias fiscais ou das compensações fiscais de 2016 e 2017, além dos valores referentes ao horário eleitoral da propaganda parte, aliás, da propaganda parte da Arena TV, que é do primeiro semestre, como eu disse, encaminhou também a propaganda eleitoral, que é a do segundo semestre, que é muito mais cara e que teve em 2016, voltou a ter em 2018 e vai ter em 2020. Que é aquela propaganda no horário nobre, de rádio, TV, duas, três vezes por dia, amplo, espaço de TV. Então, a compensação fiscal que as emissoras ganham é muito maior. Como entrou isso na base de cálculo, o número acabou inflado em quase 600 milhões de reais e mais uma diferença também no ano de 2017 em relação ao efetivamente executado pelo governo em compensações fiscais em comparação com aquilo que havia sido orçado. Então, esses dois valores em conjunto acabaram significando um aumento no fundo partidário da ordem de 671 milhões de reais e o governo já sinalizou que vai mandar uma mensagem retificativa para que volte a ser aquele valor de 1,8, que eu ainda considero absurdo, mas que é o valor que está previsto na lei e a verdade e que nós aqui do Novo combatemos diariamente. Deputado, só um complemento rápido antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade. Quer dizer, se não houvesse esse comitê improvisado para solucionar o problema, quer dizer, para identificar onde houve o erro, haveria de fato esse gasto? Haveria 671 milhões de reais a mais sendo gastos? Esse dinheiro existiria? Ou embolsado, né? É, erros desses não deveriam ser cometidos, né? E até salta os olhos que tenha saído do Ministério da Economia, ido por TSE, voltado para o Ministério da Economia e vindo para o Parlamento. Mas a função do deputado é essa, é de fiscalizar. E erros podem acontecer. Foi um erro bastante grande em volume, mas é a nossa função fiscalizar para evitar que um valor desse seja aprovado. Se, eventualmente, fosse aprovado sem que nenhum deputado mencionasse isso, ou se mencionasse não tivesse a boa vontade do governo em corrigir, então, mais uma vez, a gente precisa elogiar a postura do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia de revisar esse valor, obviamente que, posteriormente à aprovação, esse valor poderia ser contestado judicialmente, porque teria sido uma aprovação ilegal do Parlamento. E não se trata de má fé dos parlamentares, eventualmente, se ninguém tiver visto isso. O orçamento é muito grande. É claro que a gente precisa olhar cada rubrica. Por isso que a importância do orçamento no Parlamento. Agora, se tivesse passado despercebido por 513 deputados e 81 senadores, o que seria algo muito raro de acontecer, repito, para isso que nós estamos aqui, eventualmente, mais tarde, se um cidadão percebesse, olha só, foi aprovado em desconformidade com a lei, aí caberia ao Poder Judiciário fazer essa revisão e evitar que esse dinheiro fosse depositado, de fato, nas contas dos partidos políticos. José Maria Trindade. É, e os deputados e senadores querem mais, né, deputado? É 3 bilhões e 800 milhões de reais, essa é a expectativa aí, nessa emenda, tirando ali parte do dinheiro das emendas, né, dos parlamentares, das emendas coletivas, dinheiro para os estados. É bom lembrar que isso aí, Felipe Augusto, não se trata do fundo partidário, isso é particular, é para as eleições do ano que vem. Os deputados e senadores, eles estão sem aquele financiamento de empresas, isso foi proibido pelo Supremo em 2015. Antes, eles pegavam dinheiro público passando pelas empresas, agora querem ir diretamente nos cofres públicos. A maior parte vai para o PSL e o PT, né, os dois, no cálculo antigo, era de 250, 249, 250 milhões de reais para cada um PSL e PMDB. Deputado, você acha que o partido político precisa mesmo, a campanha precisa mesmo desse dinheiro público? Olha, Zé Maria, e deixa eu me corrigir, eu falei Tavares, minha assessoria me corrige aqui, Duarto Falho, não tinha me dado conta, trindade. Eu creio que as prósperas eleições do ano passado comprovaram que esse dinheiro não é tão importante assim, não. Pelo contrário, né, um grande número de deputados, nós oito do novo, mas tantos outros de outros partidos foram eleitos sem utilizar um único centavo de dinheiro público, estão aqui no parlamento. E vários deputados que concorreram contra nós, tem vários lá no meu estado, Rio Grande do Sul, que receberam, por exemplo, dois milhões de reais, dois milhões depositados na conta deles para fazer campanha, como você bem disse, é fundo eleitoral, é para pagar santinho, é para contratar cabo eleitoral, é para pagar bandeiraça, é para pagar comitê, tudo dinheiro público, que tinha que ir para o hospital, que tinha que ir para a educação, enfim. Há deputados no meu estado, que eram deputados, na verdade, na eleição passada, usaram esse dinheiro todo e não se elegeram. Na verdade, o que a gente precisa ter no Brasil é a cultura da doação individual dos cidadãos para campanhas políticas. CPF. E não temos como... Oi? CPF, né? É, por via pessoa física. A minha campanha foi só pessoa física, não teve dinheiro público, e eu consegui mais de mil doadores no país todo. Foi a maior vaquinha do Brasil, mais de 900 doadores só na minha vaquinha, porque a gente fez uma campanha realmente pelas redes e pessoalmente de arrecadação de recursos. E a pessoa que faz uma doação dessa forma, seja de 5 reais, 10 reais, ela se sente ainda mais parte e se sente ainda mais responsável e inclusive disposta a cobrar eventualmente meu mandato. Eu sou muito demandado e isso é graças também a essa campanha super próxima dos eleitores. Então, essa cultura precisa ser feita. Nós também não temos nada contra doações de empresas privadas, desde que tenham certos limites, as empresas não tenham interesse no poder público, por exemplo, sejam contratantes de obras do poder público, acho que deve haver alguma regulamentação, mas nós também não podemos transformar a iniciativa privada em criminosa. Hoje, quem manda muitas vezes aqui no Congresso Nacional, nas discussões, são as corporações, são os sindicatos, são aqueles que também têm poder de fogo financeiro enorme e os empresários que cada vez são mais marginalizados no Brasil, numa cultura anti-liberdade de mercado, não podem nem contribuir numa campanha eleitoral. Então, nós precisamos mudar essa regra e parar com esse financiamento público. Dizer que isso é custo da democracia, dizer que pessoas sem dinheiro não vão poder concorrer se não tiver dinheiro público, é mentira. Porque esse dinheiro público é dividido entre os caciques, aliás, pelos caciques partidários, dentre aqueles que estão mais próximos, principalmente quem já tem mandato. Esse dinheiro não chega na ponta. Pergunta para a candidata a vereadora ou a prefeito de municípios pequenos, dificilmente dinheiro no fundo eleitoral chega na ponta. Não chega. Não chega. Eu posso afirmar isso aí. Deputado, em primeiro lugar, eu faço questão de louvar aí a vigilância, a sua vigilância que impediu aí essa gastança sem sentido e também a posição do partido, que é contra esse fundo. É, porque também, Augusto, se eu interromper, às vezes é fácil ser contra e usar o dinheiro depois. A gente é contra e não usa o dinheiro. Claro. Agora, deputado, a campanha municipal é muito mais barata, sobretudo nas pequenas cidades. Não existe mais comício. O PT, pessoal e tal, querem a volta do show, o misto. Isso, sim, custa dinheiro e não dá voto para ninguém. É uma bobagem. Hoje não tem mais comício. As pessoas fazem reuniões em bairros, quadras, nas pequenas cidades. Então, eles não levam em conta isso. Quer dizer, é impossível pensar na aprovação do FIDA, na extinção pelo próprio Congresso do Fundo Eleitoral, por enquanto, né? É só uma minoria que apoia isso. Infelizmente, é só uma minoria. Nós vivemos uma cartelização de partidos políticos aqui em Brasília que dividem esse dinheiro do fundo partidário entre si. É um dinheiro que não chega na ponta e, quando chega, é uma doaçãozinha de 10 mil reais, 15 mil reais. E, aliás, intermediada por deputados. Normalmente, é o deputado federal aqui que indica, isso eu sei das eleições de 2016, porque já foram com dinheiro público a prefeituras, é ele que indica o prefeito ou o candidato a vereador que vai receber o dinheiro público daqui de Brasília, que depois vai ajudar ele na campanha à reeleição dele. Isso quando não é o próprio deputado federal que concorre a prefeito numa cidade grande e utiliza esse dinheiro público para a sua própria eleição. Ou seja, no fundo, repito, esse dinheiro público, ele é utilizado por aqueles que já estão na política para se perpetuar no poder. E não se discute uma reforma política mais ampla. Primeiro, com voto distrital. Se nós tivéssemos voto distrital, seria muito mais barata a campanha eleitoral. A gente está combatendo os grandes gastos de campanha eleitoral acabando com supérfluo, diminuindo, por exemplo, o tamanho de placa, reduzindo, impedindo fazer propaganda em rádio e TV, por exemplo, com o dinheiro próprio bolso, se eu quiser. Isso tudo está proibido no Brasil. A liberdade de expressão do candidato é reduzida sob o argumento de reduzir custo. Não é assim que se reduz custo eleitoral. O custo eleitoral vai ser reduzido à medida que os distritos sejam menores. Fazer uma campanha no estado de São Paulo com tantos eleitores, ou no Rio Grande do Sul com 6 milhões de votos válidos, 7 milhões de eleitores, para 31 deputados federais só se elegerem num território sete vezes o tamanho da Holanda, é uma insanidade, é caríssimo. Então, para reduzir o custo da campanha, tem que mudar o sistema eleitoral, tem que fazer voto distrital. Essa é a primeira forma de realmente reduzir o custo de campanha. E não cortando o supérfluo. Cortando o cafezinho. Bom, estamos conversando com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, deputado federal. Só para a gente concluir essa entrevista, deputado, é o seguinte, a gente comentou agora há pouco, no bloco anterior, que o Gilmar Mendes rejeitou uma ação do seu partido, o Partido Novo, que buscava anular a aprovação na Câmara da Lei de Abuso de Autoridade. Queria saber o que o senhor acha dessa decisão do Gilmar Mendes de rejeitar essa ação e também do anúncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que irá vetar até 20 itens da Lei de Abuso de Autoridade aprovada na Câmara. Olha, Felipe, ao nosso ver, a lei deveria ser vetada na integralidade, porque ela já começou com um vício na hora de ser votada. Votada no mesmo dia, aliás, em que foi apreciado e aprovado o regime de urgência aqui na Câmara dos Deputados. Uma lei que chegou do Senado em 2017 e, como milhares e milhares de outras leis, ficou parada, engavetada, até o dia da votação, no dia 14 de agosto, sem ter passado por uma única comissão temática. A comissão especial já tinha despacho para ser instalada e nunca foi. Chegou aqui no plenário, nós nem tínhamos conseguido ler a lei inteira. Isso é um descalabro. Foi aprovada toque de caixa. E é por isso que, quando nós pedimos verificação nominal da votação, que é um direito que nos assiste como deputados federais de uma minoria parlamentar, quando nós tínhamos 46 assinaturas, e o mínimo eram 31, registradas e entregues ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa, e quando, além das 46 assinaturas, nós levantamos as mãos, o que é outro sinal permitido pelo regimento interno, em apoiamento ao pedido de verificação nominal, e fomos solenemente ignorados, e a votação se deu de forma simbólica, nós entendemos naquela oportunidade que deveríamos recorrer ao Supremo. E fala alguém aqui que não gosta da judicialização da política. Tenho severas críticas ao tamanho que o Supremo adquiriu, e o tanto que ele tem interferido em decisões que deveriam ser políticas. Mas, nesse caso, nós buscamos justiça, porque o regimento interno foi desrespeitado devido ao processo legislativo, não foi seguido. O ministro Gilmar Mendes, obviamente, ele tem a faculdade de rejeitar o nosso mandato de segurança, pediu para o presidente Rodrigo Maes se manifestar no prazo de 10 dias o que o presidente deve ter feito, e indeferiu o nosso pedir de mandato de segurança. No entanto, nós já, essa notícia em primeira mão, ainda não saiu para a imprensa, acabei de me informar com a assessoria, nós já estamos providenciando um recurso a essa decisão para que o plenário do Supremo defina. De qualquer maneira, se o plenário do Supremo, mesmo assim, entender que não deve ser repetida a votação por verificação nominal por questão interna córpores, esse foi o argumento do ministro Gilmar Mendes, nós esperamos que o presidente vete ou tudo, ou o máximo possível, realmente, de ativos para que a gente possa rediscutir essa lei de uma forma adequada e não como foi feito. Está aí, notícia em primeira mão e uns pingos nos ex. O Partido Novo vai recorrer dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que rejeitou uma ação do Novo sobre a anulação da votação da lei de abuso de autoridade na Câmara, para que essa questão seja revertida ao plenário do STF, onde os 11 atuais ministros, componentes da corte, atuariam, deliberariam, decidiriam a respeito desse tema. Deputado, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pela atuação na resolução desse problema e parabéns também à equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, que abriu as portas para encontrar o erro e solucionar e evitar uma gastança maior, em vez de ficar batendo boca em rede social. A gente quer justamente que todos atuem na vigilância para que os erros não sejam cometidos e as pessoas possam, na República, os parlamentares, com o Poder Executivo, ter um diálogo saudável pelo bem do Brasil, pelo bem das contas públicas. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, Felipe, eu agradeço a oportunidade e aproveito também para agradecer a todos que de boa fé vieram acompanhando essa discussão e que entenderam o nosso ponto. Nós estamos aqui para fiscalizar, somos um partido independente, vamos apoiar todas as medidas que sejam boas do governo para o Brasil e aquelas que merecerem uma crítica construtiva também vão contar com uma criteriosa análise do Partido Novo, como foi nesse caso do Fundo Eleitoral. Agradeço demais e um abraço a vocês três. Fantástico programa, como sempre. Obrigado.